As duas equipes, vamos trazer a escalação da equipe da Soeva, o treinador é o Morruga, 90 Guilherme, 2 Boni, 16 Pedrinho, 13 Valdim, 7 Ian Lucas. Tá aí a escalação dos iniciais da Soeva e a CBF, como vem a quadra, Edgar Baldasso manda o seu time assim ó, 22 Pedro Bianchini, 20 John, 12 Richard, 11 Pedro Rey e 7 Denner. Essa é a escalação dos iniciais aí no combate à Covid-19, vamos nessa, rolando a saída da CBF, você vem com a gente e você vai curtindo o jogo, vai curtindo cada detalhe, é o futsal brasileiro pra você neste domingo. John já pisa nela, vai dominando na quadra de defesa, deixa de calcanhar, Denner tenta a ligação de novo com o John, ganhou, tocou essa bola na frente, a chapada do Richard vai pra fora e uma chance claríssima do Richard no início de jogo. Primeira bola, uma diagonal longa, né, pegou a defesa da equipe de... A frente, deu certo, chegando a equipe da Soeva, bola mais atrás, a bola invertida agora na ala direita, jogada rápida ao seu mar, levou, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Soeva! O que define o futsal é bola na rede, e o seu mar na ala direita, vamos ver de novo, ele tinha até o espaço ali no fundo, conseguiu arrematar! E ela passa entre as pernas do Pedro Bianchini e morre no fundo da rede, a Soeva tá na frente, Paulinho japonês! É, o seu mar, né, um contra um, que o Muruga falou, né, jogar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de coragem, aí o seu mar pega a bola ali na ala de mano, dá aquela meia canela no Denner, ganha na corrida, né, e chuta de direito, o Pedro Bianchini poderia ter feito algo mais, né, um grande goleiro, mas... Deu, segundo arbitragem no jogo de corpo, normal, bola fica com a equipe da Soeva, Lima, já dá o passe mais atrás, tentativa de jogada da equipe da Soeva mais uma vez com o Duda Belo, ele sai jogando errado, retoma a CBF, chute! E a defesa do Guilherme se esticando com a perna direita! Pela defesa do Guilherme de perna direita, né, a equipe de Carlos Barbosa segue no seu plano de pressionar na primeira linha, roubo do Pedro Rei, né, com finalização muito boa, e boa intervenção do goleiro Guilherme. Impressionante, a CBF vai pra cima, a tentativa de passe, ela vai saindo, recados pro povo quando quiser, hein, Paulinho japonês, que a galera tá curtindo um grande jogo nessa manhã de domingo. Vamos ver se tem alguém aqui, Raulinho. Você que manda. Murilo, foi pra cima, balançou na frente da marcação, vai na habilidade o Murilo, tentou um elástico ali, foi pra cima mesmo, toca essa bola mais atrás, a CBF na pressão, indo em busca do empate, John tentou o passe, não entra o passe dele. Falando ali, Raulinho, a gente vê a equipe do Açoeva bem fechadinho lá atrás, um quadradinho bem montado, aí a bola entra no Denner, só que o Denner fica sozinho, né, alguém tem que fazer. Olha o chute e a defesa do Guilherme, mais uma! Alguém tem que fazer uma aproximação, vamos ver o contra-ataque. Pedro Rei, Denner, tocou no fundo, a bola pro meio, passou, John dominou, vai de direito, ele bate travado! Pressão da equipe de Carlos Barbosa, mas o que eu tô falando, quando a bola entra no Denner, os outros três jogadores estavam muito longe, né, o Denner teve que se virar, girou pra fora, boa defesa nesse tipo de situação. Olha a bola tocada, Pedro Rei na devolução, aí o Denner, prefere devolver com o Pedro Rei, abre com o Murilo, pisa nela, vai pro individual, linda finta com a canhota, colocou pro meio, ela vai chegar na ala direita. Não foi na batida da primeira, na segunda veio e houve dizia esse canteio, bola pra equipe da CBF que vai na pressão rapidíssima. Que jogo é esse? Pressão da equipe de Carlos Barbosa e a equipe do Osserva sabendo sofrer, né, os jogadores se jogando na bola pra evitar o chute direto, mas tem que subir um pouquinho mais essa marcação, tá dos 10 metros pra trás, né, qualquer chute que desvia ali vai ser um perigo pro Guilherme. Cartão amarelo para o Lima, 1h45, restando é o melhor futsal do mundo, sempre aqui, ao vivo e online. Um Bruçala Z, incendeia o jogo. Vem aqui, então aí, enquadre você, vem com a gente, vamos na emoção, vamos lá pro segundo tempo. Importante jogo e, por enquanto, esse resultado é importantíssimo pra Soeva. A CBF com uma campanha sensacional, invicta ainda na competição, vai conhecendo a sua primeira derrota. Vez e retoma, contra golpe da CBF, tem a chance, olha o Denner, tá de frente, bateu, pegou o Guilherme, voltou o chute, em cima da linha, salvou, olha o Denner! Denner, gol da CBF! É de Denner! Em cima da linha, salvou o Ian Lucas, mas ela sobrou pro Denner, e aí não tem o que fazer, né? O Guilherme fica ali, indignado, mas essa bola morre no fundo da rede, no lance total, pra você ver aqui na LNF TV. É, o Valtinho tinha roubado uma bola no meio da quarta, que seria o contra-ataque, o Fernando vem na recuperação, que deu o contra-ataque do contra-ataque, a bola veio pro Denner, o Guilherme muito bem cresceu em cima dele, o Denner tentou dar uma cavada, o Guilherme defendeu, a bola sobrou pro Richa, o Ian Lucas que veio pro gol, porque o Guilherme tava fora, né, por causa que foi defender a bola do Denner, aí a bola acaba pegando no Ian Lucas, e sobrou a Carlos Barbosa. Boa recuperação pra você, e curtindo o jogo com a gente, Boni, manda essa bola pra frente, o desvio! Gol de Dudabelo! É da Soeva! A bola longa, não foi pra mais, foi perfeita! O Dudabelo só tocou e tirou o Pedro Bianchini! Ela morre no fundo da rede e tá na frente, é a Soeva! Ah, mérito do Dudabelo que acreditou até o final, ó, mas essa bola que a gente tem visto na Liga Nacional, que tem causado muito dano pra equipe que defende, né, essa bola flutuante lá, fica na dúvida entre o Pedro Rei e o Pedro Bianchini, e o Dudabelo entre os dois, muito ligeiro, dá um toquezinho ali do lado esquerdo do Pedro Bianchini, colocando a Soeva de novo na frente, 2x1, Raoni! E o toque do Dudabelo, como você diria ou descreveria o efeito? Domina na ala esquerda, traz pro meio, olha o espaço que ele tem pra bater! Gol! Da CBF! Espaço dado, é gol concretizado, era o que ele precisava, o espaço pra esse bate, ela morre no fundo da rede, tá tudo igual, Paulinho japonês! Teve uma dúvida aqui, ó, o Boni e o outro jogador da Soeva que a gente não conseguiu identificar agora, mas o que eu falei pra você, vai muito do um contra um, né, teve uma troca ali, acho que era o Valdinho e o Boni, né, os dois jogadores, o Joe traz a bola pro meio, e teve um ameaço de troca de marcação, foi o segundinho. Murilo, foi pra cima, balançou na frente da marcação, inverte essa bola na ala direita, John de novo, dá um passe, pisa nela o Pedro Rei, devolve com o John, olha o chute, o Denner e o gol! Gol! Na CBF! Uma construção que estava sendo cantada faz tempo, e o Denner fechando, dessa vez bateu nele e foi pro fundo da rede! É, são os pivôs, né, que tem essa característica de ir até o final do segundo pau, na primeira a gente viu ali que a bola pegou na trave, né, uma bola que o Joe chuta com intenção de ir no segundo pau, uma defesa, uma indefinição na defesa da equipe do Assoeva com o Isidoro, e o Denner, que já tinha aparecido na primeira vez, agora não perdoou, 3 a 2 pra equipe de Carlos Barbosa falta. Não tem a sua invencibilidade, vai conquistando sua oitava vitória, e tem jogo ainda, 22 segundos, Guilherme, já sai rapidamente, tenta o Lima, já deu passe, Ian Lucas domina, toca com o Lima, olha a pressão que faz a CBF não deixando encaixar os passes pra sair a Assoeva, bola no meio, foi num toque de cavadinha pra dar certo, chegou rápido agora o Lima, levou na quadra, no fundo pro Boni, ele acaba errando. Bola que sai, vai terminar o jogo, a CBF conhece a sua oitava vitória. A Assoeva chega a sua oitava derrota na competição. Vai terminar o jogo. É, Paulinho, por isso que a gente gosta tanto desse esporte, hein? É, o Morruga sai muito irritado ali, né, com razão, tinha o jogo na mão até, faltando ali 6, 7 minutos, ganhando o jogo, e acabou tomando uma virada, né, no lance.